Fala meu povo, Axé, aqui é o Messeu Kahn. Tô aqui no centrão de Carapicuíba. Tô a 10, 11 quilômetros, acredito no máximo do centro de São Paulo. Tô muito perto, grande São Paulo, cidade de Carapicuíba. Mas o fato é, quanto vale a sua dedicação a um filho de capoeira? Fica mais à vontade aqui. Hoje eu estava fazendo várias reflexões, né? Enquanto eu estava lá no trabalho. Por que eu falei da questão da distância? A questão da distância não vale nada. Em relação ao sentimento, o respeito. Um dia eu escrevi que o longe é muito perto dentro dos nossos corações. Então, eu estava dizendo que não importa o quanto você faça. Dentro daquilo que você acha certo, né? A gente não pode estar errado. Mas aquilo que a gente acredita é aquilo que nos move e é aquilo que a gente faz. Não é isso? Pelo menos isso, você tem que concordar comigo. A não ser que você seja um cara super consciente do que está fazendo errado. Mesmo assim, continua batendo na tecla. Mas, além dessa reflexão, me trouxe também, junto a isso, é que a gente vai amadurecendo, né? E o amadurecimento, eu acredito que é uma das portas que a gente vai abrindo e se encontrando com a realidade. Vai cair na ficha. Quando acreditamos muito em uma pessoa, fazemos de coração por acreditar. E aí, a gente acaba se enganando, né? Mediante as atitudes do outro lado. Pra não dizer que é usar a frase que é clichê. Devemos fazer sem esperar nada. Ah, mano, tira essa conversa aí, vai. No mínimo, você tem que esperar a reciprocidade da pessoa. No mínimo, no mínimo. É que ela... Eu não te sacanei, no mínimo, né? Então, a reflexão do meu vídeo é isso. Cuidado com frases famosas que nada te agrega. Observem mais, reflita mais. É isso. Tirem suas próprias conclusões. Cada um com sua realidade. Essa é a verdade. Beleza? Até a próxima. Tirem sua própria relação. .